tamo junto pessoal aqui ó na minha horta eu tô na mão aqui a minha inchadinha pra limpar esses canteiros já deu a hora essa é a couve high crop couve carioca couve grande couve da folha grande como tem muitos nomes que o pessoal chama aqui eu chamo de couve high crop tem 22 dias que nós plantamos essas coisas e como vocês podem ver ela pegou muito bem aqui na nossa roça hoje o mato já tá um pouquinho grande tá na hora de chegar com a inchadinha que é a minha tarefa de hoje aqui na roça fiquei um pouquinho longe dos vídeos aí uma semana né meu semana de casamento da minha filha aniversário da minha nenê também então foi uma semana bem corrida e muito bonito hein rapaz quem não assistiu o casamento aí convida a seguir o meu instagram pessoal arroba marcos meira vai ver lá o lindo casamento da devinha que seja eternamente feliz junto com o emerson ó parabéns casal tamo junto e bora lá né ventando bastante aqui hoje mas vamos temos que limpar esse escanteiro aqui e também regar nossa horta porque tão vendo que ela tá bem sequinha mesmo então bora lá que sem perder tempo né não vem tão danado o vento é bom que se trabalha bem fresquinho e aí e aí e aí Tchau, tchau. Deu para suar um pouquinho, hein? Primeiro canteiro acabando. E o mato eu não vou tirar de cima do canteiro. Eu vou cortar ele pela raiz, capinando. Chego com o terra um pouquinho perto da... No pezinho da couve, mas não vou tirar o mato de cima não. Deixar para ele secar e dar uma vitamina para a terra mesmo. Aqui já o meio da vala também, né? Para ficar já tudo limpinho. O mato tinha aqui, ó. Deixado tudo em cima do canteiro. Uma espécie de cobertura morta para ajudar. Uma dica para o pessoal aí, meu. Pega o mato pequeno. Se demorar para limpar, deixar o mato crescer, bicho. É um trabalhão a mais que você vai ter para limpar a sua roça. Pegando o mato pequeno, você chega na enxadinha. Só puxa, ó. Pufa, corta o mato. Deixar o bicho ficar grande, né? Tem que ficar capinando forte aí. É um trabalho a mais desnecessário. Deixar perder o controle, não. Deixar perder o controle, não. Prontinho. Capinado os dois canteirinhos. Esses outros aqui eu não vou mexer agora. Bora aguar. Olha o canteirinho como ficou. Os dois. Deixei o capim tudo em cima. Tirei não. Esses daqui, ó. Não pegou muito. Opa. Pegou o matinho. Vamos ver se... Na semana que vem ela chega na enxadinha. Para não deixar alastrar. Os outros ali. Pegou um pouquinho com ovo manteiga também. Pegou muito bem. Isso aí. A hortinha. Ah, vindo. Está sentindo o vento aqui já. Tem umas emendadas no cana ali, mano. Olha o barulho. Olha o barulho. Está chegando. Chegou. Chegou. Vamos lá. Tem que ver onde é aquele furo, seu João. Ver onde é aquele furo para não arrumar. Ver onde é aquele furo. O senhor arrega como? O senhor arrega como? O senhor arrega como? O senhor arrega como, cara. Não, joga devagar, pô. Olha aquele final. O senhor arrega como? O senhor arrega como? O senhor arrega como? Olha aqui, a madura está doendo aqui. Olha, a madura está doendo aqui. Olha, a madura está bonita. Está bonita, né? O madraca não está fazendo nada. Não, não está não. Vai levar a madraca. O senhor arrega como? É. Olha a madraca. O que tem que entrar? O que vai dar? O que vai dar? O que vai dar aqui? O que vai dar aqui? O cara pegando a mangueira? Arruma um pouco de veneno com o José Paulo. Fazer isso mesmo. Mandar aqui. Ele ali? E o senhor vai querer que eu travo alguma coisa para você? Como assim? Você quer que eu ajude alguma coisa aí? Não pode, foi tirar... Só para passar o cantor lá. Você vai trazer alguma coisa? Não, porque eu estava querendo ir lá pegar o seu isqueiro lá. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Te convido a seguir nossas redes sociais, arroba o agronossos, estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter. Vem com nós, valeu gente!